Lavas tenebre que eu vou alimentá-los, os meus pássaro preto, com essas lavinhas suculentas de filhomino. Olha só que delícia! Os pássaro preto como fica feliz, tá vendo? Sabe que eu vou alimentá-lo com lavas. Olha eles aí. Lá atrás está o outro e aqui em cima o canário belga. O casal do canário belga com seu filhote no ninho. Tá vendo? Preta! Fala preta! Minha filha, cante aí. Vou levar lava agora, viu? Aqui ó, já peguei aqui. Tá vendo como fica? Nossa, quando bota essas lavas... Eles são uns potes de lavas. Todos aí são lavas. Seis potes. Além desse, tem um outro cardápio aqui. Um outro plotão. Olha pra isso tudo. São lavas tenebre. Os bairros dos ouros. Minhas rolinhas. Agora eles já sabem como é que ficam os canarinhos aí. Olha o filhotinho lá no ninho, tá vendo? Filhotinho amarelo. Esse é o belga. Tudo cuidado. Aí tá as amigas convidadas aqui. As rolinhas, tá vendo? Aqui ficam cheio de rolinhas. Mas é cheio de rolinhas. Não é duas rolinhas. Trinta, quarenta, cinquenta rolinhas. Aí, preto, você derrubou uma cocheira. Você é terrível, né, preto? Aqui, eu vou desligar logo. Se não, desce. Olha como é que vem. Isso é ambiciosa, olha O filé é o milhão deles, hein Olha, tem figo Osso de baleia e pimpino Tudo que eles gostam Olha lá, pega duas vezes, três no bico, tá vendo Vou dar pra você legal Tá vendo Olha lá, olha o casal de rola Olha aqui, tá vendo O casal de rola O casal de manga Manga madura lá em cima Nossa, quanta manga Não dá nem Gosto de dizer Eu vou lá no pé de manga tirar manga Por quê? Porque tá cheio de manga O moleque escondeu a cabecinha, safado Quer tomar um solzinho Quer, eu vou botar você no sol Vai chorar Olha lá O bico cheio lá Agora, eu vou botar você no solzinho Agora, eu vou botar você no solzinho